Um aviso, este vídeo contém inúmeras formas de iluminação, porque o sol está ali, tem árvores entre nós e tem nuvens indo e vindo, então cada hora, olha lá, cada hora vai ter uma luz, então vamos acostumar com isso, estamos no jardim, esse é o preço que se paga ao estar no jardim, tá? Combinado. Eu poderia dizer que eu estou lendo Guerra e Paz ou O Conde de Monte Cristo, mas eu estou lendo A Mágica da Arrumação, Marie Condor, eu estou há semanas envolvida com Marie, porque ela tem regras e aí você segue as regras dela, porque as regras dela fazem sentido, e aí quando você vê, seu armário está de uma maneira que você não esperava que ele ia estar, né? E aí eu, muito gentil, sublinhei coisas que eu li aqui que são essenciais, porque vocês precisam ver isso, caso vocês não queiram ler o livro inteiro, para vocês, né, não falarem que estão lendo livro de arrumação, não precisa ler, deixa que eu te conto, porque puta merda, deixa eu te falar que é Marie Condor, ela é uma japonesa que quando ela era criança, ao invés de brincar com as crianças na escola, ela arrumava as prateleiras da sala de aula dela, então, né, os japoneses quando eles se empenham num troço, eles vão até o fim. E aí, o que que ela faz nesse livro? Ela pega todas as regras de arrumação que existe no mundo, e ela vai quebrando, uma por uma, do tipo, ah, arruma um pouquinho de cada vez, não, cada dia arruma um cômodo, não, eu saí daquela posição, porque cansei dessa posição, meus pés estão doendo já. Como que funciona o método Marie Condor de organização? O troço se baseia em descartar o que você não quer, e guardar bonitinho o que você quer. Só que tem uma regra muito especial, que é, você não pode arrumar um cômodo, você não vai arrumar seu quarto, você vai arrumar uma categoria de coisas, tipo, suas roupas. Você tem que pegar todas as roupas, todas, que estão espalhadas por toda a casa, você pega todas as roupas, as que estão no seu quarto, as que estão na máquina de lavar, as que estão na corda, as que estão no varal, as que estão em todos os lugares, E aí você cata todas elas e bota na tua frente. Não pode deixar uma meia de fora, tem que ser todas. E aí você pega uma por uma e se pergunta, isso me traz alegria? Você acaba com uma pilha de dez coisinhas que te trazem alegria de verdade, e cem mil coisinhas que não te trazem alegria. Você pega essas cem mil coisinhas, dá um fim, e aí essas dez coisas entram no processo da energização. Isso não é falado, mas eu imaginei assim. Você tem que tocar nas suas blusas. Você tem que pegar uma a uma, e você tem que dobrar. Porque pensa só, essas roupas te trazem alegria, então você tem que retribuir essa alegria que elas te trazem, né? Você tem que passar a mão na sua blusa, transferir a energia do tipo, eu gosto dessa blusa, então é que uma energia boa. Ah, ela também diz que cada roupa tem o seu jeito de dobrar. E aí você tem que ir testando e descobrir como que a roupa quer ser dobrada. Porque toda roupa tem uma forma que ela fica bem dobrada. Então você tem que descobrir qual o jeito dessa blusa, essa blusa tem um jeito que ela é dobrada. Que assim ela fica inteirinha. E aí ela diz que quando você descobre qual é a forma que cada roupa quer ser dobrada, é a maior alegria da sua vida. Isso é Marie Kondor. Alegria. Isso são três blusas dobradas, tá? Cada blusa que eu dobrei, eu transferi a energia das minhas mãos para a blusa. Então elas estão energizadas e elas estão se sentindo queridas, assim como elas fazem eu me sentir querida. E aí, no caso, caio, porque essas blusas são de caio, mas... Como que você vai guardar essas blusas dentro da sua gaveta? Assim? Não! Não! Tá maluca? As blusas não podem ficar uma em cima da outra empilhadas. Isso é para a loja, não é para dentro de casa. Dentro de casa elas ficam do lado da outra. Para você ver todas as blusas que você tem. What? Isso mudou a minha vida. Aí a pergunta óbvia é... Mas eu tenho um monte de blusa. Não tem condições no meu armário conseguir comportar um monte de blusa uma do lado da outra. Não vai caber. E aí que você pensa... Mas você já descartou as coisas que você não gosta, porque essas blusas todas que não cabem no seu armário, vocês já foram embora no... Isso não me traz alegria, isso não me traz alegria. Acabou o sol. Na verdade, elas têm que caber no seu armário, porque você tem que ter menos coisa. Não são todas as suas blusas que te trazem alegria. Ah, muito importante! Colocar blusas em cabides? Urgh! Péssima ideia para Marie Kondor. Não coloca blusa em cabide. As únicas coisas que você vai colocar num cabide são as roupas que parecem mais felizes no cabide. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Coloque em cabides todas as roupas que você achar que parecem mais felizes penduradas. Se ela vai ficar mais felizinha no cabide, bota no cabide. Se você olha pra ela e fala, você vai ficar felizinha nessa gaveta que eu sei. Bota na gaveta. Faz total sentido! Sabe quando uma coisa faz sentido? É Marie Kondor. Jamais dê um nó na sua meia, ou faz aquela bolinha de meia, sabe? Não faz isso. A meia passou o dia inteiro protegendo seus pés. E aí, quando ela finalmente tem a chance de descansar no seu armário, você bota ela em nó. Isso não deixa ela descansar. Tá? Então, isso é Marie Kondor. Marie Kondor é uma porra de um gênio. Eu acho que eu vou tatuar a cara dessa mulher na minha coxa. Porque ela... Cara, sério. Hoje eu posso dizer que minha vida mudou por causa de uma japonesa. Aí daqui a cinco anos você lê outro livro que te impressiona e... Não, cara, eu não leio livros de arrumação. Esse livro chegou até mim. Eu não sei de onde eu vi que tinha... Foi... Onde que eu li que tinha esse livro? Foi no e-mail. Alguém te mandou. Eu esqueci de não ter e-mail. Foi tipo alguma pessoa da família Jujutsu que falou... Jujutsu, você precisa saber desse livro. Acho que foi. Sério? Obrigada você que me mandou esse e-mail. Porque eu sou uma pessoa muito melhor agora. Tá? Brigadinho. Segure uma a uma e pergunte a si próprio calmamente. Isto me traz alegria. Ó, dica de Maria. A melhor hora pra começar é de manhã. O ar fresco matinal aguça sua capacidade de discernimento. E provoca maior clareza mental. Então faz isso de manhã, tá filha? Ó, junte todas as roupas numa pilha. Segure uma a uma. E pergunte a si próprio calmamente. Tem que ser calmamente. Não pode ficar nervoso. Isto me traz alegria? Seu festival de organização começou. Não, isso me traz alegria. Ah, uma coisa muito importante que ela fala também. Que é... Ah, não. Não vou jogar essa roupa fora, não. É bom que ela é velhinha. Aí eu deixo essa roupa pra ficar em casa. Roupa pra ficar em casa não existe no mundo de Marie Kondo. Nossos momentos em casa são preciosos. E não devem ser menosprezados apenas porque ninguém vai nos ver. Marie Kondo blows my mind. Aqui, ao passar as mãos pelo tecido, transferimos nossa energia para a roupa. Que ela diz. Ela acredita em energia das coisas. É um gesto de cuidado, uma expressão de amor e gratidão pela maneira como elas protegem o nosso corpo. Sério, Caio? Você não fica bolado, não? Jout, 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 jout.